Você não terá nenhum centavo da minha parte, nada. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu tenho uma ordem de prisão contra Renata Monterrubio pelo delito de fraude. Todos são prisioneiros do destino. Você percebe que este é o melhor lugar onde pode estar. O tempo é implacável. Preciso encontrá-la e encontrar minha filha. E cobra suas dívidas. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Quando me apaixono. Tchau, tchau.